Grupo RCN, juntos a gente faz a diferença. Apresenta a promoção que vai fazer a diferença na sua vida. A maior promoção que você já viu. Caminhão de prêmios, caminhão de prêmios. Tem muitos prêmios pra você. Cama box, geladeira, ar-condicionado, fogão, micro-ondas, liquidificador, batedeira, jogo de mesa e cadeira, sanduicheira, televisão, micro-system com rádio FM, sofá, armário de cozinha, celular, tablet, videogame, ventilador, bicicleta e 20 vale-compras de 500 reais. Pra concorrer, compre nas lojas participantes. Depois faça uma foto do seu cupom fiscal e envie para o nosso WhatsApp. 67-3509-7500, junto com a hashtag caminhão de prêmios. Você concorre a prêmios individuais do caminhão, a vale-compras. E no sorteio final, concorre ao caminhão lotado de prêmios. Atenção para as empresas participantes. Caminhão de prêmios. Autoescola Estrela, Mundo das Tintas, Autopeças Mercenova, Atacadão do Sorvete, Drogaria Sete Farma, NR Energia Solar, Essencial Consultoria, Jet.com, Galeria Vips, JC Distribuidora, Speed Centro de Lubrificação. São cinco sorteios, de novembro a março, com muitos prêmios. Participe! Confira o regulamento em www.jpnews.com.br Barra Promoções, Realização, Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Caminhão de prêmios.